Como que você pode se preparar para o seu intercâmbio? Eu sou estudante de Direito, estou fazendo um intercâmbio durante a minha graduação aqui para Lisboa e pretendo também fazer alguns outros intercâmbios por meio da minha jornada durante a graduação, depois da graduação, eu gosto muito das questões internacionais. E eu quero falar para vocês como foi a minha experiência, como está sendo, e como que você pode se preparar para você conseguir fazer o intercâmbio também. A questão financeira é a questão mais importante e se você realmente não tem dinheiro para fazer essa graduação sanduíche ou intercâmbio acadêmico de curta duração, summer job, winter job, tem muitos diferentes, mas eu vejo que a questão financeira é a que mais conta e que você tem que ter um preparo maior, seja até de anos, se você já tem pretensão para você fazer algo do tipo, é importante que você saiba desde sempre quanto custa cada coisa, quanto que custa para você viajar, para fazer o passaporte, se tem alguma prova que você tem que fazer, TOFAL, para o espanhol, não sei quais direitos que são as que você pode fazer, mas enfim, de um modo geral, você tem que saber essas questões, quanto que custa para morar na cidade que você quer ir, quanto que é a faculdade, se você tem que pagar a faculdade, no meu caso, como eu falei em alguns vídeos anteriores, eu não tenho que pagar a faculdade porque, primeiro, é uma faculdade pública e, segundo, é uma parceria entre a minha faculdade brasileira e a faculdade aqui de Lisboa. Eu recomendo muito que você estude certinho qual é o lugar mais adequado, porque tem questões de cultura, questões de você se adaptar a mais, e vai muito do seu perfil e do que você quer para as suas questões futuras. Eu vi a faculdade de Lisboa como um caminho muito interessante para eu conhecer outros países, para eu conhecer uma cultura nova, mesmo falando a mesma língua, se você já veio para Portugal, você vai saber que não é totalmente a mesma língua, eles têm muitas variações de palavras, falam diferente, é muito legal o jeito que eles falam, mas o jeitinho brasileiro é o melhor, não posso negar. E aqui, fazendo intercâmbio ou fazendo intercâmbio em qualquer lugar do mundo, você tem a oportunidade de conhecer outras pessoas, conhecer outras perspectivas, e é interessante você saber qual é a perspectiva até do Brasil sobre essas pessoas, você poder ensinar elas, ajudar e, ao mesmo tempo, você conhecer outras culturas, outras nacionalidades, isso não tem preço. O conhecimento de outras pessoas, agregar os valores diferentes é muito legal, é muito rico. Então, de uma forma geral, a sua preparação, primeiramente, deve ser financeira. Você saber todas as questões, desde coisas mínimas, de como fazer o seu passaporte, quanto que vai custar até onde você vai morar e, provavelmente, qual é a média dos lugares onde você quer morar, transporte, transporte, faculdade, comprar comida, custo de vida, de um modo geral, para você que possa, se você tiver a oportunidade de escolher aonde você quer ir. Como eu falei antes, eu tive a oportunidade de vir para Lisboa por conta da minha faculdade e da faculdade de Lisboa e, com certeza, eu não tenho nenhum regret. Eu não me arrependo de nada que eu fiz e o dinheiro todo que eu estou investindo para essa experiência. Muito de dinheiro que eu estou investindo aqui foram por estágios que eu tive, porque eu tenho a oportunidade de não precisar usar todo o meu dinheiro do estágio para questões pessoais, questões financeiras, custo de vida e, também, a questão de eu ter criado uma empresa e tal, com algumas prestações de serviço e também freelancer para conseguir uma grana extra para conseguir fazer isso. Então, assim, não é impossível você conseguir se organizando, ter um planejamento muito legal financeiro, com certeza você consegue oportunidades muito boas. E também tem muitas oportunidades de bolsa, né? Dependendo do seu tipo de intercâmbio, é legal que você explore todas as oportunidades e veja certinho o que você acha que é melhor para você. Fechou? Um beijo. Qualquer coisa, manda nos comentários. Curte se você curtiu. Curte se você curtiu. E é isso. Fechou? Valeu!